Lembra do caso da Paraibana? A Silvana Pipitchenko, é isso a pronúncia? É, Júlio? A Paraibana Silvana Filipenko, a Paraibana Silvana Filipenko, a Paraibana que vivia na Ucrânia, finalmente chegou no nosso solo paraibano. Ela chegou ontem, né, depois de testemunhar horrores lá na guerra da Ucrânia. Ela que mobilizou a Paraíba, tá? Trouxe o alívio pra família que aqui estão, que sempre torceram pela volta dela, inclusive a gente, que a gente teve reportagem com elas, destacando esse caso. Chegou ela, chegou a sogra e chegou o companheiro dela, que é ucraniano, tá? Coloca pra mim aí. Silvana Filipenko, o marido e a sogra de 80 anos de idade, desembarcaram na madrugada desse domingo no aeroporto Castro Pinto, em Bahia. Eles foram recebidos por familiares e amigos. A Paraibana, que mora há mais de 27 anos na Ucrânia, falou sobre os momentos de terror que viveu durante a guerra. Aviões lançando bombas, nosso prédio balançando, né? O prédio balançava, a gente dentro do prédio nem podia sair, porque era perigoso. E dentro corria o risco do prédio desabafar a gente. Então, esse era o momento difícil. E buscar água era um momento difícil, porque a gente andava um quilômetro debaixo de bomba de ríceis, balas de canhões, metralhadoras. Então, assim, houve muitos momentos difíceis. Cozinhar na rua com a temperatura abaixo de zero, com o vento, era difícil. Arranjar madeira pra cozinhar, era difícil. A gente tinha que tirar parte de imóveis, né? Pra queimar, que era madeira seca. Silvana relatou o quanto foi difícil e doloroso. O percurso enfrentado para fugir da Ucrânia e chegar ao Brasil. Quando saímos de lá, nós atravessamos um território russo muito perigoso, com muitos pontos de controle, com muitas fronteiras. Então, assim, foram dias cansativos. E o que acontece, né? A estrutura emocional, a estrutura mental, ela fica balançada. Então, assim, você não consegue muito... Você vive um momento, não consegue raciocinar como será o amanhã, como será o depois, porque eu já não pensava mais sobre isso. Então, eu não pensava assim, como será chegar no Brasil, né? Eu vivia um dia de cada vez, um momento de cada vez, e eu continuo vivendo um dia de cada vez. Então, assim, foi difícil chegar aqui. Passamos, assim, só em um trem, um dos trens, passamos 32 horas. Agora, 14 horas, né? No voo da Emirates, que viemos de Dubai. Outro voo de Moscou para Dubai, 5 horas. Então, a gente está muito tempo, assim. E eu tenho um horário de agradecida a Deus pela estrutura da minha sogra. Porque hoje, hoje ela completa 87 anos, tá? E eu estava orando pela saúde dela, porque eu digo, se eu estou, assim, com essa estafa cansada, imagina ela, né, na idade dela, mas Deus nos sustentou. E eu vou dizer para vocês, o refúgio, o porto seguro, o escudo, para mim, foi Deus. Agora, já em segurança e com a família, ela está mais aliviada. No entanto, continua pedindo orações pelo povo ucraniano. Por favor, continue orando pelo povo ucraniano, porque enquanto eu estou aqui agora segura, com alimentação aquecida, o povo lá continua na mesma situação, sem comunicação, sem água, sem luz, sem comida, sem mantimentos. A paraibana Silvana Filipenko, de 54 anos, estava desaparecida na Ucrânia. Ela havia falado pela última vez com a família que mora em João Pessoa, no dia 3 de março, quando disse que a cidade estava começando a ser atacada e sofria com quedas de energia. Após perder o contato com Silvana, os parentes dela, aqui na capital paraibana, fizeram apelo à imprensa para ajudar a localizar Silvana e família. O desfecho dessa história é representado através do abraço, no reencontro entre eles. O momento é de gratidão e alívio para toda a família. Como é bom voltar para casa, né? Principalmente depois de vivenciar tudo que a Silvana, que a sogra, que a ucraniana, que o esposo dela vivenciou, né? Eles estavam lá na cidade de Mariupol, uma cidade portuária. Uma cidade que foi devastada, 95% da cidade está embaixo, está no chão. Aí foram para a Crimeia, para a Rússia, pegaram um avião da Rússia para Dubai, São Paulo e chegou aqui. Horas e horas para poder chegar no nosso território, né? Vamos orar por quem está lá ainda, viu? Ó, deixa eu falar para você, eu já trouxe uma novidade. E aí E aí